E aí, galera? Vamos começar hoje com uma faxina no banheiro, nos banheiros, porque aqui tem uns dois banheiros. Então, bora começar uma faxina nesse banheiro aqui, eu vou mostrar pra vocês como que é um banheiro de uma família de seis pessoas. Quando a mamãe tá impossibilitada de fazer as coisas, olha como que ele fica, hein? Então, vamos lá! Bom, galera, hoje tá muito frio, muito, muito, muito frio. Tô até de blusa hoje pra fazer uma faxina, gente, eu não faço faxina de blusa. Mas tá muito, muito, muito frio e eu tomei coragem pra lavar banheiro em pleno frio, mas eu preciso fazer isso, gente. Não dá pra esperar o calor vir, porque não vai vir, né? Nós estamos em época de frio, então eu tenho que tomar coragem pra lavar esse banheiro, os dois banheiros, que hoje é a minha meta, lavar os dois banheiros. Então, eu prometi que eu ia trazer a realidade, porque eu vejo por aí muitos canais aí que postam... Ah, eu vou fazer uma faxina. Gente, você olha pro banheiro da pessoa e já tá arrumado. Como assim? Não tem como. Não tem como, gente, é impossível. Mas com um casalzinho, aí sim, né? Dá pra você manter. Agora, quando você tem uma família, várias crianças, é impossível você falar que você tá fazendo uma faxina e você ver um banheiro limpo, organizado e você ter que limpar. Você vai limpar o que já tá limpo? Não tem como. Então, eu vou mostrar pra vocês a realidade de uma família grande e a realidade de como que é que a gente faz aqui, como é que eu organizo as coisas. Então, eu vou trazer pra vocês realmente a faxina raiz, porque a faxina que eu vejo por aí não é faxina, viu, gente? Não é faxina. Você passar um paninho, você só passar uma coisinha assim, não é faxina. Você tem que tacar água, você tem que esfregar, tem que esfregar. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu lavo o meu banheiro aqui e mostrar pra vocês a realidade de uma família grande. Porque a família grande, vou te falar, não é fácil. É complicado e eu vou mostrar agora. Bom, galera, olha só. Primeiro, né, entrando aqui no meu banheiro. Uh, banheiro, parece que até tá mais ou menos, né? Tem uma toalha pendurada aqui, sendo que tem o negócio de pendurar a toalha ali, ninguém usa, né? Tem outra toalhinha pendurada aqui. Aqui a minha blusa que eu tirei pra poder fazer a faxina. E aqui, gente, olha que maravilha. Gente, eu não sei o que eu faço. O frio chegou e a roupa não seca no varal. E essas roupas aqui foram ajuntando, ajuntando. E eu vou explicar já já. E aqui a nossa pia, né, gente? Que bagunça, que zona. Então eu vou lavar tudo isso daqui, né, gente? Eu não sei se vai dar pra vocês verem o teto. O teto tá com umas manchinhas pretas. Não sei se vocês conseguem ver essas manchinhas pretas aí. Acho que eu consegui ver uma aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Mas essas manchinhas pretas sempre acontecem, né, gente? Ainda mais quando a gente vai tomar banho e o vapor sobe. Aí vem bicho, vem não sei o que. E acabam grudando ali em cima. Não sei o que eles gostem de ficar ali em cima. Mas então é isso. Eu vou ter que lavar esse teto hoje. Antigamente os meus tetos, eles ficavam bem amarelos. Hoje a gente comprou uma tinta que ela dura bem mais. E dá pra você poder lavar. Então adorei essa tinta. Então, galera. As nossas roupas, elas brotam. Mas não brotam pra, né, a gente poder deixar bonitinha no guarda-roupa. Elas brotam pra lavar, pra deixar no varal. E nesse frio dura 3, 4 dias no varal. Pra poder secar, senão elas não secam. Aí depois eu vou mostrar no outro vídeo como é que eu faço lá. Organizo o varal, essas coisas. Depois eu mostro pra vocês. E a minha máquina também deu problema. Também depois eu vou gravar aqui pra vocês e vou falar. Então, se você chegou nesse vídeo aqui agora. E tá vendo como que se lava um banheiro de verdade. E você quer continuar vendo a família aqui. Vendo como que é os perrengues da família Bassi. Deixa o seu like pra vocês... Pra gente poder entender que vocês estão gostando dos vídeos. Pra gente poder fazer mais vídeos como este. E se você gostou da família. Se você gostou de ver que realmente tem pessoas que passam pelo perrengue igual a você. Se inscreva no nosso canal pra poder acompanhar a família aqui. E poder dividir também, né? A vida de vocês junto com a nossa. E aí a gente troca informações, né? A gente pode trocar informações também. O que vocês fazem pra poder, né? Diminuir os perrengues aí da casa, da família. Mamães, né? Que podem dar algumas dicas aí também pra mim. Eu aceito. Porque, né? A gente vai trocando informações. Vai trocando experiências. E é isso. Então vamos lá. Vamos organizar esse banheiro. Porque eu preciso organizar hoje. Preciso lavar esse banheiro. E vou tacar ele do teto ao chão. Então, bora lá. Gente, eu vou começar jogando candida pelos cantinhos do box, do banheiro, né? Vou mostrar pra vocês. Eu jogo, né? Ela pura. Eu jogo, jogo aqui, jogo nos cantinhos, eu jogo no vidro. Aí aqui também, ó. Eu jogo aqui. Tá vendo aqui com essas bolinhas aqui? Nossa, dá uma raiva isso. Ai, que ódio. Mas é isso. Então, eu jogo aqui, tô pegando pra ele fazer o perfeito. E aí eu vou deixar de molho. Deixo aqui de molho esses cantinhos. Aqui nesse banheiro, eu não posso passar veja. Porque eu vejo ele mancha. Então, eu uso o meu amigo Sif. Eu adoro usar Sif em tudo. Então, eu aprendi a usar mais o Sif ainda por conta do banheiro. Então, eu passo o Sif em tudo. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. E vou mostrando pra vocês. Aqui, ó. Já pisei. Olha só como o meu chinelo ficou. Meu Deus. Bom, eu vou mostrar agora enquanto tá agindo ali. Eu vou mostrar... Na verdade, era pra mim ter lavado o teto primeiro. Mas deixa. Daqui a pouco a gente vê isso daí. Eu vou lavando a pia primeiro pra mostrar pra vocês um detalhe. Nós mandamos fazer essa pia, gente. Essa pia aqui, assim, eu gostei do tamanho dela. Gostei aqui, tudo certinho. Eu só não gostei disso daqui. Isso daqui é um horror. Vou até jogar já a Cândida aqui. Pra ela ir agindo. Gente, isso daqui era pra vir preso. Era pra vir bem fechadinho. Era pra ter feito a caída bonitinha, sabe? Só que o moço que fez essa pia, ele não entendeu o que a gente queria. E aí ele fez uma tampa por cima. E eu não entendi o que ele fez aqui, que ficou uma porcaria. Então, olha só. Eu preciso abrir essa tampa. E agora, eu tive que arrumar uma pecinha e puxar. Pera aí que eu vou ver se eu... Calma aí. Bom, deixei aqui no tripé pra vocês verem melhor. Então, eu tenho que puxar esse negócio aqui. Olha que a peça pequenininha. Tem que puxar e levantar essa tampa, gente. Fica um horror ali dentro. Não quero nem mostrar pra vocês. Fica bem nojento. E eu tenho que limpar essa parte aqui pra depois fechar. Porque ele fez essa cagada aí. Que eu queria que fosse preso. Eu queria que tivesse uma caída com um negócio bonitinho, certinho. Mas ele não entendeu certo. Eu sei lá o que aconteceu com esse rapaz aí. Que ele acabou atrapalhando tudinho. Então, eu lavo primeiro essa pia. Pego uma esponjinha nele. E saco ali o cinto. Eu não vou mostrar aqui porque é muito nojento, viu, gente? É muito nojento. Então, eu tenho que limpar todo dia. O certo é limpar todo dia. Mas tem dia aqui, tá? Então, a gente tem que lavar. Além de tudo, tem que tirar essa tampa pra lavar. A gente mexe com construção. Sempre tem algum terrenmezinho, né? Alguma coisa que a pessoa faz e você não gosta. Sempre tem. Aí eu lavo essa parte. E aí eu vou lavando as outras partes. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.